E aí, estamos aqui com o Japão, não, estamos aqui com o Zoid Dash, eu não sei se a minha voz está muito alta, bom, como é que funciona esse jogo? Você vai ter que, não, você vai ter que vir aqui, tá, agora eu não sei colocar no jogo, Ah tá, acho que você tem que clicar com a caneta, eu estou jogando o jogo do DS, não, não, ele fez um novo jogo, Ué, por quê? Holy shit, não, peraí, reset, 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 eu tenho um save aqui, Ah tá, é o de baixo, é porque eu estou usando o save slot, bom, como funciona? Eu realmente não sei se a minha voz está saindo, vou fazer, não sei nem se está gravando mais, caraca, É, eu acho que, bom, se não tiver voz, deixa, peraí lá, aqui, ah tá, aqui é onde a gente vai pegar as missões, Então, você conversa depois, pelas missões, show, aqui eu não sei porque é, aqui embaixo, você, acho que se não me engano, você personaria do seu robô com arma e tal, e aqui você vai para as missões, e aqui é o negócio de ser, E aí, o legal, é que você controla o robô, parece muito, muito mais, tem um, ah, bom, Essas armas são limitadas, a gente tem como trocar e ver o robô, E geralmente a gente tem que enfrentar algum robô-chefe, Aparece no mapa, quando ele está próximo, Esse jogo ali, Esse jogo ali tem uma série de RPG, Para o GBA, E acho que para o Gamecube também, talvez Playstation tenha alguns, Agora eu não lembro, Aqui, está vendo que aparece uma seta, E você tem que seguir aquela seta, Vai chegar no chefe, E aí, 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 Oh, shit. Tá com dois robôs, é bem... easyzinho. Olha, ganha uma habilidade. Deixa eu salvar. E aí, Vaino, o legal é que você pode escolher os robôs, né? E agora eu vou ver se ficou com o meu som e postar o vídeo, né?